Eis que eu levo com ela, a Andresa não vai. Eu sei o que eu tô falando. Dona Guilmar, a menina é minha sobrinha. Eu quero levá-la pra passear. Eu sei, eu sei. Mãe, a Andresa vai ficar triste. Enquanto a tua mulher não tiver um filho, vai ser assim com toda criança que aparecer. É esse o drama dela. Pronto. Possível, dona Guilmar. Isso é inadmissível. Há milhares de mulheres no mundo que têm o mesmo problema e não reagem dessa maneira. A Andresa tá entrando numa paranoia. Ela se machuca e acaba me machucando também. Por que você não faz o tratamento que ela te pediu? Não tem nada de errado comigo. Ué, mas todos, todos os exames você não fez. Tá bom, dona Guilmar. Eu vou fazer todos os exames. Sim, vai de chapéu. Olha, ela tá bonita. Ó, a tia Guilmar é que vai levar no carro de boi. Vamos passear. Mas não é o tio Raul? Não, não. Hoje só vão... Eu vou outro dia, irmão. E vai depois, num outro passeio. Hoje, vamos. Né? Eu já botei chapéu aqui. Eu mandei um lenço. Você vai ver que delícia que é. Não, não faz. Sabe, eu não faço fé Nessa minha loucura E digo... Quero te mostrar uma coisa Que é algum segredo? Que que é isso? Isso daqui ela deixou cair A primeira vez que ela veio aqui em casa Isso eu peguei do chão O carro dela tinha quebrado e Eu me ofereci pra consertar Isso foi num posto de gasolina Quando a gente se cruzou uma vez Pelo amor de Deus, Otávio É até infantilidade Você guarda essas bobagens aí Nada que seja da Dinah É bobagem pra mim, Alberto Que isso, Otávio? Que loucura é essa? Dinah é uma mulher casada Eu sei Porque ela adora o marido Eu tô sabendo Quer dizer, então pra que essa loucura Meu Deus do céu O que que você acha Que você vai ganhar com isso? Nada Não estranho, não Nem de censuro Meu Deus do céu Dinah é uma mulher Especial Qualquer homem se apaixonaria por ela Não é só pela beleza, não É pelo calor humano que ela tem Charme, inteligência Dinah é única Com tudo isso eu concordo Tudo bem, mas tem uma barreira Ela é casada e ela adora o marido Eu posso esperar Vai esperar o que? Esperar a morte do hotel? Você sabe que eu não me referi a isso Então esperar o que? A separação? Que eles se separem? Tá, tudo bem Até é uma possibilidade Muito remota Mas é uma possibilidade Agora, mete isso na sua cabeça Otário Você não tem chance Dinah odeia você Roberto, eu tenho quase certeza Eu já conheci Dinah Numa vida anterior Você não acredita nisso, Otário? Nada Tá aí mesmo que fosse verdade O que que tem de mais? Se Dinah e o Deus se separarem O que vai ser lamentável Você é carta fora do baralho Você é carta fora do baralho A Dinah Com o tempo Pode ser que um dia Venha aceitar o amor De qualquer outro homem Menos o seu Porque ela detesta você Eu amo Mas ela não pode ver nem a sua sombra Ela não pode ouvir seu nome Ela odeia você Você quer um conselho? Um conselho de amigo mesmo Esquece Dinah Esquece mesmo É impossível Mas você tem que esquecer, Otário Ela nasceu pra ser minha Tá, eu não concordo Só agora eu percebi tudo Desculpe Amigo Amigo